Antônio Brum, vice-presidente de futebol gremista, deu uma entrevista em Atibaia, depois de mais uma derrota fora de casa, desta vez contra o Bragantino. O Renato já tinha falado, mas aí o vice-presidente foi conversar com os repórteres. Ele disse que o responsável pela derrota do Bragantino são todos, todos os envolvidos no Grêmio, mas principalmente o técnico Renato Portaluppi. Então o dirigente, o vice-presidente de futebol foi claro, dizendo, olha, todo mundo é responsável pela derrota, mas principalmente o Renato. Ele acha que o Renato já assumiu a sua responsabilidade na entrevista coletiva logo após a partida. Garantiu e confirmou as palavras do treinador que o Grêmio não fez um bom jogo, que não mereceu a vitória e que tudo que aconteceu, a vitória do Bragantino, foi justa por conta disso. Uma outra questão, o Antônio Brum garantiu que desde o apito final, na entrada dos jogadores no vestiário, eles já começaram um trabalho, uma conversa interna para retomar as vitórias, para que as coisas, a partir de agora, sejam diferentes. O Grêmio, segundo ele, teve uma conversa muito parecida, uma situação muito parecida, na Vila Belmiro, no vestiário da Vila, e aí depois conseguiu duas vitórias consecutivas, vencendo em casa e jogando bem. Acha que é normal oscilar que o Grêmio até então estava com a quarta, se tirar os últimos quatro jogos, eu sei que não dá para tirar, mas Goiás, Vasco, Santos e agora esse Bragantino, até então, esses quatro jogos, o Grêmio era a segunda melhor campanha em casa e a quarta melhor campanha fora de casa, ou seja, uma campanha interessante, longe da arena. Mas aí faz quatro jogos que esse time está oscilando fora de casa, que isso de alguma maneira é normal, mas que não é uma tendência do campeonato. O campeonato do Grêmio é de bons resultados fora também, mas que agora, faz um tempinho, nesses últimos três times que estavam brigando para não cair, e o Bragantino, que naturalmente é forte em casa, até por isso é o quinto colocado da competição, aí sim aconteceu a sua oscilação e eles estão tentando resolver com essa conversa, que foi muito parecida com a que aconteceu contra o Santos.